Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no canal Miniaturas BR. Eu sou o William Kneipe e no vídeo de hoje eu tô trazendo pra você a primeira parte da Gigantona. A Gigantona foi uma roda gigante que tava no Playcenter, que é um parque que existiu aqui em São Paulo, lá na Marginal Tietê, até 2012 mais ou menos. A Gigantona ficou no parque de 93 a 97 mais ou menos. Hoje essa mesma roda gigante tá lá no Hopi Hari e se chama Giramundi. Essa roda gigante faz parte de um projeto que eu tô fazendo, a maquete do Playcenter, na escala de mais ou menos 1 para 64, no mesmo tamanho dos Hot Wheels. Eu já convido você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clica nas notificações e também deixa o seu like, o seu joinha e logo depois da vinheta, bora pro vídeo! Nesse vídeo aqui eu tô dando início ao projeto de fazer a Gigantona, que é uma roda gigante que ficou lá no Playcenter de 96 a 97 mais ou menos. Era uma roda gigante gigante mesmo, assim, tipo, ela tinha 50 metros de altura, 12 mil lâmpadas, 28 gôndolas. Cara, era uma coisa gigantesca. E eu vou fazer esse projeto aqui, vou fazer essa roda gigante e vocês vão curtir aqui no vídeo, beleza? Pra começar, eu tô fazendo aqui, eu tô deixando reto os arames de galvanizados, tá? E pra eu poder deixar ele reto, eu cortei um pedaço dele e aí eu vou apertando o alicate ali, tá vendo? Pra poder deixar ele, eu vou, assim, enquanto eu vou girando com a furadeira, eu vou empurrando o alicate fazendo uma certa força pra poder deixar reto o arame. Posso fazer isso também preso numa, numa morsa, por exemplo, tá? Mas esse jeito aí é facinho quando o arame é pequeno. Aí depois de todos os arames retos, né? Que essa aí é uma das partes da estrutura da roda gigante. Depois que eu tenho os arames retos, eu coloquei ele numa base onde eu possa fazer todos iguais, tá? Então eu tenho ali uma base que vai me servir de molde, tá? Então eu encaixo as peças ali e logo em seguida eu vou passar um limpa, solda, um limpa... Eu não sei como é que é o nome desse produto. Eu sei que você passa ele e ele vai limpar a região onde você vai soldar. E aí fica mais fácil e é assim que é mais fácil de soldar o arame galvanizado. Se não você tem que usar um ferro de solda muito potente pra poder esquentar, enfim... É mais fácil desse jeito aqui porque você só passa esse produto aonde você quer soldar. E logo em seguida você vem com a solda e com o stand e você solda com o ferro simples. E tem que fazer um monte, né? E todos tem que ser iguais porque é um monte e é uma roda gigante, né? Não pode ser diferente. E são 28 gôndolas, então são 28 hastes dessas que tem que ser feita fora a volta toda. É bem trabalhoso, mas fica bem legal a roda gigante depois de pronto. Ah, e hoje a gigantona ela tá lá no Hopi Hari. Se eu não me engano se chama Giramundi. Acho que é isso. Depois de todas prontas, né, soldadas, aí eu tenho... Eu dei uma pintada assim parcial, tá? Mas eu vou primeiro montar as peças e pra poder montar eu tô usando a... Eu tô utilizando um enforca gato ali pra não desmontar. Porque é difícil de manter todas no lugar se não tiver enforca gato. Porque aí depois de todas elas presas, eu consigo pintar. Fica mais fácil, entendeu? Então... Aqui as hastes todas montadas, a roda gigante já vai começar a ganhar forma, tá vendo? Eu tô encaixando elas, vou apertar o enforca gato, que tem um outro nome que eu não vou lembrar agora, mas... Enfim. Porque aqui eu consigo começar a montar a estrutura de fora aonde vão encaixar as rôndolas. Olha só que legal. Aqui eu já vou colocar ela no lugar onde ela vai começar a girar. E ela já vai ter o movimento pra girar. Claro que ainda falta muita coisa, né? Aqui eu tô fazendo a parte do raio de sol, que ainda não tem, enfim. Pra fazer essa parte de fora aí, onde vai o raio de sol, eu tô usando bolinha... Não é necessariamente uma bolinha de ping-pong que também dá pra fazer. No caso do tamanho que eu tô fazendo, certo? Eu tô fazendo na escala de 1 pra 64. Eu tô usando essa bolinha aí que tá na minha mão, é uma bolinha de desodorante roll-on, tá? Mas também pode ser uma bolinha de ping-pong. Basta você dividir essa esfera em dois e colar a base delas, fazer uma plataforma assim na base da roda pra ela poder ficar presa. Assim, o ponto de fixação, o ponto de contato... Dessa meia esfera, com a estrutura da roda gigante, vai ser mais difícil dela se soltar, entendeu? Aí é lógico, porque depois de cortar, você dá um acabamento pra poder colar ela numa... Ó, essa parte aqui é exatamente o que eu tô falando. Aí eu vou colar essa meia esfera pra fazer um fundo chapado. E aí esse fundo chapado, ele tem uma maior área de contato quando eu fixar ele na base da roda gigante. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Pintar essa estrutura da roda gigante parece que dá trabalho. Mas é bem fácil de pintar. Não é tão difícil assim não. Principalmente porque ela está na base. Eu protegi a base. Eu quero a roda de outra cor. Então eu protegi a base. E tudo que eu quero pintar é só girar a roda cara. Nossa. É muito simples cara. Aí você pinta ela por dentro, por fora, de baixo, para cima, da direita para a esquerda. Enfim. É para poder ficar ela toda pintada por igual. Senão fica diferente. Aí fica feião. Fala aí. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Logo, logo eu estou postando aqui a segunda parte da gigantona. Então fique esperto nas notificações que vai aparecer lá para você. Ó. Miniaturas BR tem um novo vídeo para você. E aí você vai conferir além da segunda parte da gigantona. Tem outros vídeos aqui no canal também. Beleza? Então valeu. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau.